Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Boa noite, estamos de volta com o Conversa Aberta, o programa das suas terças-feiras à noite. E hoje comigo em estúdio tenho o Benjamim Rodrigues, ele que foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros para mais quatro anos de governação. E sem mais demoras, cumprimento o Sr. Presidente, muito boa noite e obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Julieta. Aproveito também para cumprimentar os rádio e teleouvintes da Onda Livre e todos aqueles que se encontram não só aqui no território continental, mas também em Estramuros, todos aqueles que estão emigrados e em todas as partes do mundo. Sr. Presidente, foi reeleito nestas eleições com 48,51% dos votos. Isto, fazendo as contas, são menos de 399 votos do que há quatro anos. No entanto, também temos que ter em conta que havia mais uma candidatura a concorrer do que em 2017. Era este o resultado que esperava? Confesso que se aproximavam os números e a ser realista, teria que dizer que com uma candidatura, melhor, mais do que uma candidatura, em relação a quatro anos, eu teria previsivelmente um resultado mais negativo. De facto, criou-se aqui uma, digamos quase uma situação mítica com a questão de desentendimentos com o Executivo e a saída de alguns elementos que poderiam prejudicar estas eleições para o PS. O que é facto é que assim não foi. Nós fizemos o nosso trabalho sério sempre mantendo a lealdade e a dedicação aos nossos compromissos e, de facto, acabou por correr bem, porque é assim, nós conseguimos, em relação a quatro anos, a diferença rondaria uns 500 votos, não chegaria, e nós desta vez conseguimos, de facto, mais de 800 votos de diferença e perante uma campanha muito agressiva, aliás, foi público que a nossa campanha tinha um orçamento mais pequeno, inclusive, do que o movimento independente. Mas diz que foi agressiva porquê? Agressiva porquê? Porque houve um empenho muito grande dos adversários. Fizeram, de facto, uma campanha muito na proximidade, insistente, passavam duas, três vezes e eu confesso que não tivemos essa capacidade. Nós começámos mais tarde, tivemos também ali algumas contrariedades, que foi a questão do luto nacional, em que nós parámos quatro dias, o luto foram três dias, mas no dia do falecimento, imediatamente após saber a notícia, que foi cerca das nove horas, parámos qualquer atividade de campanha. Isso ainda em tempo de pré-campanha? Sim, não, não, isso já, penso que já em campanha. A campanha começava dia 14, foi ali muito próximo? Foi, nem poderá ter sido próximo, foi na altura da, eu sei que foi no dia da Feira das Cebolas, em Chassi, portanto, e de facto, esse dia paramos logo às nove, posso dizer que às nove e um quarto nos sentamos, não tivemos qualquer manifestação, os nossos adversários, não sei se por desconhecimento da situação, continuaram e, inclusive, houve festas de domingo e, enfim, outro tipo de eventos e nós respeitamos. Portanto, atrasou-nos quatro dias a campanha, nesse sentido. Sei que o Movimento Unidos também, nesse dia ainda fez campanha na Feira das Cebolas, mas depois realmente manteve o luto e é de louvar. Estamos a falar de uma entidade nacional, uma entidade que representa a pátria e que fez um excelente trabalho para todos os efeitos, é um símbolo nacional que deveríamos respeitar, para isso mesmo, foi decretado um luto nacional. Mas, como lhe digo, isso não nos permitiu fazer uma campanha em pé de igualdade e, quando eu digo que é de facto muito agressiva, foi porque houve um empenho muito grande por parte das listas concorrentes. Mas veja que ficou, então, um pouco surpreendida com o volume da votação. Não, o volume da votação era aquele que eu previa. Eu estava exatamente a prever o volume de votação. Sabíamos que iríamos perder, aliás, na sequência dos censos, percebemos que houve ali uma perda de eleitorado considerável e eu apontava para os 10.500 eleitores, portanto, e contas feitas. Não fugi muito às minhas previsões. Tudo aquilo que eu dizia, talvez tivesse alguma expectativa de que houvesse uma votação maior no Chega, que de facto foi uma surpresa pela negativa, porque esperava mais votação. Mas em algum momento chegou a duvidar da reeleição? É assim, é muito difícil perceber isso. Eu confesso que eu gosto sempre de estar a contar com o mais negativo, portanto, sabendo sempre que não baixaria aos braços. Eu estou na campanha e levo a campanha até ao fim com o mesmo fervor, com a mesma dedicação, senão não estaria nessa árdua tarefa. E foi nesse sentido que mantivemos, digamos, o nosso combate, entre aspas, porque isto é um combate político, e levámos-lo até ao fim. Se eu pus em causa alguma... É assim, nós sabíamos que as sondagens apontavam para uma diferença que poderia variar entre os 3, 4% e os 7, 8%. Portanto, eu nunca poderia estar muito confortável. Nós estamos a falar de uma diferença de 300, 400 votos que se podem perfeitamente conquistar em ações de terreno, em falar na proximidade com as pessoas. E, quando eu digo muito agressiva, nesse sentido positivo, de haver um empenho muito grande das candidaturas junto das pessoas, mas isso nós também tivemos que fazer o mesmo. É como digo, partindo com essa desvantagem, que foi uma desvantagem, enfim, estratégica, tenho que louvar, pelo menos a equipa adversária do PSD, que começou, de facto, muito precocemente, e estava empenhada, de facto, em conquistar o município. E tenho que louvar, honro aos adversários, porque, de facto, se empenharam muito. Todos eles, todos eles, cada um com o seu tipo de campanha, mas sim. E é precisamente com eles que vai partilhar agora também a Câmara, na variação. Quais são as expectativas para estes 4 anos de trabalho com esta equipa de variação? Tive a oportunidade de conversar com o adversário, o doutor Nuno Moraes. Enfim, houve troca de felicitações, porque, de facto, houve alguns resultados também positivos para o PSD, e em que nós dissemos que estamos a trabalhar pela nossa cidade, dado pelo nosso município, pelo nosso concelho e pelas pessoas. E, portanto, tenho a certeza que assim vai acontecer. Nas freguesias também houve uma reviravolta, em relação a 4 anos. De 13 freguesias que tiveram na eleição anterior, passaram para 16. Aqui ganharam 6, mas também perderam 3. Qual é o peso deste voto de confiança das freguesias? É assim, o peso é praticamente o peso de 60% de eleitorado. É muito importante, quer queiramos, quer não. Temos que perceber que o eleitorado do nosso território rural é muito importante. É, de facto, muito importante. O abstencionismo varia, de freguesias para freguesias, umas mais, outras menos. Também tem a ver com o empenho dos candidatos, em que nós sabemos que houve algumas freguesias que fizeram tudo para que os eleitores fossem à mesa de voto. Noutras houve menos envolvimento, e é óbvio que quando não há um empenho tão grande, é natural que possa haver mudanças de poder. E assim aconteceu. De facto, nós tivemos a vantagem de conseguir mudar algumas freguesias com bastantes eleitores, o que é muito importante. Tem um peso considerável neste universo, e perdemos algumas, pronto, algumas pequenas, é um facto, mas também perdemos uma freguesia grande, a União de Freguesias de Lama Longa, enfim, que revela precisamente isso, a dinâmica das populações, a dinâmica dos candidatos, e o empenho. Houve essa mudança, nós só temos é que respeitar, estamos num país democrático, que é isso que nós queremos, é que haja democracia e livre escolha, e sempre a pensar nas melhores opções para cada freguesia. Mas tendo a maioria das freguesias a depositar neste Executivo, a sua confiança, acresce aqui alguma responsabilidade? A responsabilidade é sempre assumida da mesma forma. Nós queríamos igualdade no tratamento das freguesias, confesso que talvez pela oportunidade, talvez por alguns projetos estruturantes mais, de maior vulto, nós tivemos que fazer opções, obviamente. Isso aconteceu com o Centro Epico de Grijó, acontecerá com a estrutura residencial para idosos também, em talhas, enfim, que já se atrasou imenso, enfim, por razões burocráticas perfeitamente contornáveis, esperemos que a gente consiga dar continuidade, mas certamente vai haver outros investimentos de vulto noutras freguesias. Isso causa sempre alguns desequilíbrios, e as pessoas têm que perceber isso. Temos tido grande preocupação no investimento social, no investimento também de algumas infraestruturas, como sejam os centros ocupacionais, centros de dia, e vamos continuar a investir, e depois nas acessibilidades. Isso é muito importante. Acessibilidades, e quando digo acessibilidades, também para a parte laboral das freguesias, portanto, os caminhos vacinais, devidamente limpos e regularizados, porque com as intempérios do inverno, degradam-se sempre, e nós temos que andar em constante manutenção. Mas temos apostado muito, e até no associativismo, apostando também numa descentralização. Portanto, vamos continuar a apostar nisso. Isto não vai mudar muito o figurino do nosso investimento no desenvolvimento rural. Apenas iremos ter, se calhar, algumas novidades em relação a outras freguesias, e umas em que já se investiu muito, talvez agora se invista menos. Vamos procurar aqui um equilíbrio. Muito bem. Pedi agora que nos falasse da equipa que o acompanha, mantém Rui Vilarinho, e também a Sónia Salomé, mas há aqui um novo elemento, e falamos de Paulo Rugão, que ao longo destes quatro anos já fazia parte da equipa da Câmara e era diretor de departamento. Porquê esta escolha? É assim, esta equipa, depois de ter havido a saída de um dos membros da variação que resolveu manter a variação, mas excluindo os pelouros, sobrecarregou a equipa. Isso teve que nos fazer valer de alguém com experiência, alguém com responsabilidade, e alguém que conhecia o funcionamento das câmaras ao longo de muitos anos, estamos a falar de mais de 20 anos. E, de facto, o diretor de departamento foi uma figura sempre presente, foi uma figura que assumiu a delegação de algumas áreas dos meus pelouros, porque eu, de facto, fiquei com uma sobrecarga muito grande de responsabilidades, e isso foi delegado no diretor de departamento, e a parte financeira, a parte da recuperação financeira, todo o plano de recuperação financeira, passou muito pelas suas mãos. A parte jurídica também são, logo, duas zonas de ação muito importantes, de muita responsabilidade, e, como sempre fez, o senhor diretor de departamento, manteve sempre rigor, manteve sempre a transparência, e a preocupação em termos boas contas, e pagar até em pioras. E, sem dúvida, muitas negociações que fizemos, nomeadamente nas dívidas, se deve à sua habilidade e engenho financeiro. Portanto, não fazia sentido estarmos à procura de alguém quando temos dentro da nossa orgânica um indivíduo altamente competente, muito capaz. E já há alguma ideia como é que vai ser feita a distribuição de pelouros? Sim, sim, já temos os pelouros atribuídos para cada um de nós. E podemos avançar alguma coisa já? Sim, podem. Vamos manter praticamente aquilo que já existia. Eu ficarei com a parte da comunicação, também ficarei com a parte do geoparque, do desenvolvimento do turismo, enfim, gestão de recursos humanos. A Salomé continuará com a parte social e a parte da educação, principalmente, também gestão de transportes. A parte financeira jurídica e, enfim, muitas outras, mas dando só o modo principal, ficará, de facto, com o Paulo Rougão. e o Rui Vilarinho ficará com muitas áreas, nomeadamente a gestão do mundo rural, a relação com as freguesias, a parte desportiva, enfim, parque de máquinas, gestão de frota. Há uma série de pelouros que se mantém. Houve ali algumas transferências, nomeadamente eu ficarei com o Azivo, coisa que não estava comigo, o ambiente mantém-se com o Rui Vilarinho, enfim, não há grandes alterações. Aquilo que era é o que se vai manter, basicamente. Proteção civil será um pelouro que eu transferi para, de facto, para o Paulo Rougão. E o Rui Vilarinho continuará também a ser o vice-presidente? Sim, sim. Muito bem. Vamos agora ao trabalho, aquilo que tem para fazer ao longo deste mandato. E o que sempre falou em tempo de campanha foi na continuidade do projeto que iniciaram nestes últimos quatro anos. Senhor Presidente, o que é que há para continuar? Temos que continuar a parte do desenvolvimento urbano. O investimento que há nas infraestruturas urbanas é para concluir a pavimentação das vias degradadas. Vamos continuar ali no bairro José Afonso, vamos continuar com a pavimentação e renovação do pavimento. Já tínhamos feito uma parte de ligação na Rua dos Bombeiros, na cidade concluir a Eça de Queiroz. Já concluímos agora a Avenida Urso Pires, todo o largo da estação, a parte de ajardinamento e urbanização vai continuar. Vamos concluir também a estação dos Caminhos de Ferro, onde teremos oportunidade depois de instalar a nova sede do Geoparque e outras valências, obviamente, relacionadas também com o turismo. vamos avançar também com o mercado que ainda não iniciou, concluir o bairro São Francisco, continuar o bairro da alegria, onde nós temos que criar mais habitação social, dar oportunidade às pessoas que têm alguma dificuldade e, enfim, dar continuidade ao projeto Primeiro Direito e de facto é um investimento considerável de cerca de 4 milhões e meio. Continuar também com o desenvolvimento das freguesias, como eu já disse com algumas obras, saneamento e água e, por falar nisso, temos neste momento previsto para já numa fase inicial um milhão e meio de investimento nessa área da água, da eficiência da água. Também aqui a questão das fugas. Sim, claro, claro. Sim, nós temos neste momento já a telegestão implementada, o controle por zonas e os piquetes redobrados e vamos tentar realmente diminuir ao máximo as fugas. Neste momento penso que já não estamos na zona vermelha a nível nacional. Pelo menos os últimos dados que eu tinha rondavam os 60% de perdas, o que é é uma recuperação fantástica. Porque falou agora das águas, nesse campo que é realmente um dos maiores problemas deste concelho, sei que já tem tido trabalhos em curso, há também mais trabalho a fazer que foi inclusivamente até já apresentado numa assembleia municipal, mas fala aqui que acredita que já tenha havido uma redução, o que é que já foi feito? Ou seja, de onde é que vem essa redução? O que é que foi implementado? Como eu falei, ao nível da telegestão, portanto, isso permite-nos controlar zonas mais na proximidade, especificamente zonas mais sensíveis, onde há mais perdas, estamos também com mais piquetes no terreno, o controle das fugas é mais rápido na resposta, e vamos começar nesta candidatura na renovação de condutas, que as nossas estão obsoletas, têm mais de 30 anos e rompem com todas as facilidades também por sobrecarga. Temos que ter em linha de conta que nós estamos com um dos conselhos maiores do país, de ponta a ponta são 70 quilómetros, da freguesia mais extrema até a outra são 70 quilómetros, e esses 70 quilómetros levam a uma sobrecarga de água muito grande nos abastecimentos extremos, há reventamentos toda a hora, além de que temos essas condutas obsoletas. Portanto, está tudo já candidatado, vamos avançar, aliás, já começamos o trabalho, o investimento na telegestão, fomos nós que fizemos esse investimento, e nos piquetes também, portanto, neste momento posso dizer que iremos recuperar ainda mais, seguramente. Temos que ver depois um controle mais minucioso das fugas, que também é possível fazê-lo, como vocês sabem, já inclusive fizemos testes com drones que permitem identificar com mais precisão as zonas de perda. Portanto, estamos no bom caminho e iremos certamente melhorar. Depois também iremos implementar a tarifa social da água, portanto, estamos a querer um envolvimento muito grande da nossa autarquia dos funcionários, no sentido de facilitar não só os custos, mas também a eficiência das perdas. Portanto, nós temos que ter no terreno as nossas equipas com os meios mais modernos possíveis, aliás, o nosso slogan era esse também, criamos modernidade e quando nós falamos de modernidade é nesse sentido, é modernização administrativa, mas também modernização operacional. Portanto, nós estamos a trabalhar nessas áreas. Falou da tarifa social da água e acho que é importante também levarmos mais informação sobre isso a quem nos está a ver e a ouvir. Quem é que poderá ser beneficiado por esta tarifa? Isso depois iremos criar o regulamento e certamente serão aquelas famílias com mais debilidade, mais frágeis e com, enfim, nós com provas de que realmente essas famílias vivem em dificuldade. Outras soluções haverá também, mas neste momento a nossa urgência, a nossa prioridade é a tarifa social. E já há alguma ideia de quando será implementada? Queremos começar a implementá-la já no início do ano. Portanto, nós agora teremos que criar regulamentos e ver a quem é dirigida esse benefício e o mais rapidamente possível avançar. Falando de obra, quem vem a Macedo Cavaleiros por estes dias vê uma série de obras em curso, obras estas que maioritariamente são aquelas obras que fazem parte do PEDU, já é alacenado em 2016, com esta parte com participação 85% por fundos comunitários e com tudo isto a cidade vai ficar de facto renovada, as estruturas da cidade vão ter uma nova roupagem, há até infraestruturas novas como é a questão da central de caminhonagem, por isso eu pergunto-lhe, com a cidade depois com uma nova cara, será que a prioridade passa a ser as freguesias? Sei que já falamos aqui um pouco disso, mas será que passa a ser a modernização das freguesias? As freguesias têm havido também investimento nas freguesias, todas elas, com dois tipos de investimento, o investimento da própria freguesia e o investimento do próprio município, portanto, estamos, digamos, a criar aqui uma harmonia da ação de forma a que nós possamos levar às freguesias os melhoramentos possíveis, sempre com algumas condicionantes da disponibilidade financeira mas, obviamente, neste momento, se me disser qual é a nossa prioridade, a prioridade irá ser o investimento nas freguesias. Obviamente, nós temos praticamente todos os equipamentos estruturantes importantes ou já executados ou em curso e, portanto, nós temos que agora virar um pouco o nosso foco para as freguesias. Nós, na cidade, investimento próximo em novas estruturas, atendendo a que as escolas estão a ter intervenção, o portal da GNR está pronto, a central de caminhonagem está em curso, mercado também, o edifício dos espaços do concelho também, os bairros sociais também. De facto, o nosso foco poderá ser para um, talvez, um museu do território, um pavilhão multiusos para termos para termos uma feira condigna que poderá ter acolher eventos internacionais e, de resto, é a gente virar para o nosso foco para as freguesias. Lembro-me que, há quatro anos, quando tivemos uma entrevista deste género, falávamos do problema que era a dívida municipal. O Sr. Presidente tem dito ultimamente que essa dívida neste momento está em 13 milhões de euros. Houve aqui uma redução de alguns milhões e agora passo aqui a expressão. Será que esta redução já permite a Câmara ter menos a corda ao pescoço e libertar um bocadinho mais as cordas à bolsa ou ainda não? Ainda é uma preocupação de reduzir este valor? É sempre preocupação. Nós queremos reduzir sempre mais. Vamos continuar a pagar dívida logo em quatro anos certamente irá diminuir bastante. Porque, assim, o nosso objectivo principal é termos saúde financeira para poder investir quando é necessário. E isso foi o que aconteceu agora ultimamente. Se nós não tivéssemos melhorado a saúde financeira não poderíamos ir à banca buscar empréstimos para poder investir em todas estas obras que estão agora em curso. Portanto, a capacidade de endividamento também é um sinal de recuperação económica. e nós recuperamos essa capacidade de endividamento em cerca de cento por cento. É muito importante. Se não havia obras que nós tínhamos que abdicar delas. Imaginemos o que era abdicar do interface da estação de caminhonagem de forma alguma. Portanto, até porque para nós, em termos urbanos, aquela zona é uma zona prioritária. temos que renovar aquela área que estava esquecida com um edifício que será visível transformará o perfil da nossa cidade logo à entrada numa das entradas e vamos querer urbanizar aquela zona e alargar vias. Aliás, já está em curso o processo de aquisição de terrenos ali vizinhos e é com esse o objetivo. Portanto, como melhor conhecedor do que se passa da Câmara e das contas da Câmara, podemos então afirmar que há saúde financeira para poder trabalhar no longo dos próximos países? Sim, vamos poder trabalhar, mas é que, como eu digo, não é por isso que nós vamos andar já aí relaxados. Vamos continuar a apostar na diminuição da dívida. Estamos muito próximos do final do ano e aproxima-se um novo orçamento que será aprovado precisamente no fim do ano. O que é que podemos já avançar? O que é que está previsto neste documento? Este documento abrangerá algumas obras também que são infraestruturais e, obviamente, irá ser contemplado alguma intervenção em edifícios na realização de alguns. Também investimento nas áreas esportivas, vamos dar continuidade ao sintético que irá começar penso que ainda este ano. Também a frota, temos de ter sempre a questão da frota presente. Vamos investir muito na ação social e no associativismo, que acho que é muito importante e depois, obviamente, na área da habitação social em que nós teremos obras de manutenção nos bairros já existentes, que não o bairro São Francisco estará já completamente renovado, mas o bairro da alegria e depois construção de novas habitações. Na área escolar também, um investimento importante, queremos melhorar as bolsas de estudo e todo o investimento possível nos nossos estudantes. Pronto, é uma área prioritária também de investimento e, como eu disse, na frota, pois queremos ter uma frota moderna com poucos problemas, que seja funcional e operacional e que nos traga poucos custos. Portanto, vamos direcionar basicamente para estas áreas. Falou aqui da questão das habitações sociais. Há muitos pedidos para estas habitações da autarquia? Posso lhe dizer que ao longo destes últimos quatro anos nós tínhamos cerca de 16 candidaturas e conseguimos responder à maioria delas. Poderão neste momento haver algumas lacunas, enfim, também não vou dizer que tenho conhecimento das últimas solicitações, mas a última vez que eu vi a listagem poderíamos ter ali meia dúzia de casos que estariam, enfim, à espera de uma solução, mas penso que iremos conseguir resolver a maioria dos problemas. Mas as casas que existem atualmente serão suficientes para dar vazão ou têm alguma ideia de criar eventualmente? sim, vamos criar mais, como eu disse, nós temos previstas a construção de cerca de oito habitações e depois, como eu disse, também intervenção através do primeiro direito, que são cerca de quatro milhões e meio, penso que irá abranger cerca de mais de quatro dezenas de lares, portanto, o que é muito importante. Aqui também outra questão que eu gostaria de lhe colocar e diz respeito ao transporte das freguesias para a cidade, não sei se há alguma coisa prevista, porque algumas aldeias não têm transporte, se calhar a grande maioria, para quem precisa se deslocar e não têm transporte próprio. É uma das nossas maiores preocupações. Neste momento posso lhe dizer que temos a gestão do transporte das freguesias para a cidade e intermunicípios sob a alçada da CIM e da área de transportes coordenada pela Associação de Municípios da Terra Quente, mas prevemos algumas linhas que ainda não existem, principalmente as mais próximas, sei que existem problemas de Valde da Porca, por exemplo, para a cidade, iremos ter que reequacionar e criar provavelmente novas linhas. Por exemplo, uma das linhas que eu exigi que fosse integrada era a linha de acesso à zona industrial, onde nós já temos muitos muitos utentes, pessoas que, portanto, precisariam de facto ter essa facilidade de acesso, mas também há novas linhas a criar, portanto, que foram linhas que não foram contempladas, não tínhamos, digamos, conhecimento da dificuldade que havia, nós vamos em função das solicitações e em função das reclamações que temos. Realmente, agora, esta campanha permitiu notar algumas lacunas e vamos querer criar essas linhas para obviar as dificuldades das pessoas. E tem alguma ideia de quantas linhas terão de ser criadas? Não serão muitas, não lhe sei dizer exatamente quantas, mas não serão muitas, não. Temos, basicamente, o transporte assegurado. Porque falou também da zona industrial, ao longo destes quatro anos, um dos seus maiores desejos foi a criação de uma plataforma logística, será que vai ser agora, nestes quatro anos? É possível, mas não sei se nós seremos contemplados. A plataforma logística regional será sempre uma decisão no âmbito da CIM e, em última instância, no âmbito da autoridade de gestão da CCDRN. Como sabe, candidatos são imensos. nós temos condições logísticas para isso, dar-nos-ia um fogo muito grande em termos de zona industrial, onde nós estamos a investir muito. Neste momento vamos fazer uma infraestruturação de um investimento de cerca de 1,3, 1,4 milhões. Já fizemos algum investimento, portanto, será sempre mais de um milhão e meio de investimento e, com isso, dar ali outra roupagem à zona industrial, torná-la mais atrativa. Temos muitos candidatos para se instalar e vamos querer que cada vez sejam mais. Candidatos locais? Não, locais e não locais. Temos candidatos na última empresa que se quis instalar e continua em negociações, uma fábrica de calçado, portanto, há mais diversa panóplia de investidores de várias áreas, da área industrial, da área da transformação de produtos endógenos e eu penso que conseguimos desenvolver a zona industrial num médio espaço de tempo. Não diria curto, porque curto são para pequenas empresas, mas estamos já a redimensionar a ampliação da zona industrial no sentido de que possa haver unidades de execução mais vastas para que possam vir empresas maiores. Portanto, estamos a preparar aquilo que não tinha sido feito, mas neste momento já existe esse plano. E a segurança daquela zona industrial que já foi tão falada na altura em que houve aquela série de assaltos? Sim, felizmente não tem havido assaltos ultimamente, tem havido um forço do patrulhamento, talvez isso também crie alguma falta de coragem junto dos amigos do alheio, e estamos também a querer criar ali uma zona de condomínio, não será já no imediato, mas já tem sido falado com a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Macedo Cavaleiros, no sentido de nós termos ali uma cogestão num condomínio que assegure não só a segurança, mas também a limpeza. Portanto, depois destas obras eu penso que conseguiremos ter ali uma zona industrial condigna e com outra roupagem também. O Sr. Presidente também, durante os últimos quatro anos, fez pressão para se criar aquela ligação que vai de Macedo a Vinhais de Vinhais a Godinha, não tem sido contemplada nos programas que têm sido públicos, é uma luta que quer continuar? Sim, nunca desistiremos, isso já é uma ânsia muito antiga e nós vamos dar continuidade e vamos insistir. Tivemos várias reuniões, inclusive com o Ministro das Infraestruturas, inclusive com as autoridades espanholas, inclusive a Primeiro-Ministro. Portanto, neste momento os fundos comunitários, nomeadamente o PRR, não contemplam acessibilidades rodoviárias. O que nós podemos fazer no plano do Estado, de investimentos do Estado, é tentar incluir essa ligação. neste momento a alternativa que nos estão a propor e que vai seguir é nós seguirmos pela autostrada até Bragança, fazer a circular a Bragança e ir até Vinhais, porque em princípio irá ser contemplada essa ligação, e depois Vinhais até à fronteira. Há um compromisso assumido pela parte do Governo Autónomo da Galiza de que fará a ligação das vias da Autovia e as Baixas até à nossa fronteira. Há um envolvimento muito grande, mesmo político, por parte das autoridades espanholas. Pelo Governo Central Espanhol parece que não há tanto interesse, mas pelo Governo Autónomo da Galiza sim. E mantemos, vamos continuar essa luta. era ótimo se conseguíssemos porque isso permitiria transações comerciais mais facilitadas, em que nós poderíamos escoar produtos, em que nós poderíamos, inclusive, ter mais acesso a turistas da Galiza que chegassem ao nosso território e todos estaríamos a ganhar. Infelizmente, por vezes, alguns responsáveis não têm essa visão e prejudica-se o território todo, porque se trabalharmos em sinergia, todos ganham. Ficamos, então, à espera, não é, de mais luta e mais avisos que possam surgir nesse sentido. São algumas das ideias que ficaram aqui para os nossos ouvintes e espectadores sobre os projetos por em prática ao longo dos próximos quatro anos. A tomada de posse ainda não aconteceu? Já há alguma ideia de quando será? Sim, em princípio dia 8. Dia 8 de outubro? De outubro. Muito bem. Sr. Presidente, foi um gosto tê-lo connosco. Obrigada por ter aceito o convite e boa sorte para a governação. Muito bem. Foi para mim um prazer também partilhar este momento com a Julieta e com os ouvintes da Onda Livre. Muito obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado. Nós voltamos na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras das 21 às 22 aqui na Onda Livre.